Cara, eu tô parecendo um marxista bitolado falando. E aí galera, beleza? Bem, pra começar a aprofundar um pouco no sistema de opressão, a gente precisa entender primeiro o que é um opressor, beleza? O opressor é aquela pessoa que tem a capacidade de oprimir, entendeu? Pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser uma instituição, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Mas sempre tem que ter um poder legitimando isso, entendeu? Beleza? Vamos lá então, vamos focar um pouco nesse, apenas sobre os indivíduos, por enquanto, como classes, certo? Vamos lá então. Então a gente tem, numa visão mais marxista, eu vou ter que entrar um pouco nisso, Eu não sou marxista, mas eu concordo com essa visão. Nós vivemos num sistema de... que sempre vai haver um opressor e um oprimido. Beleza? Vamos lá então. E vamos entrar também, o que é ser uma pessoa oprimida, um grupo oprimido? O que é ser oprimido? Oprimido pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas, entendeu? Então, o que é oprimido? Oprimido é aquele indivíduo que é humilhado, ou aquela classe que é humilhada, ou então que é sujeita a alguma coisa, entendeu? Assim fica mais fácil. Então, às vezes, a pessoa não é apenas humilhada, ou só humilhada, né? A pessoa pode ser também obrigada a fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui simples. O caso dos homossexuais. Os homossexuais, por muito tempo, eles tiveram... Hoje, eles ainda são muito oprimidos, mas eles já tiveram muito, foram muito mais oprimidos. Que é aquela famosa frase, saiu do armário. Que muita gente brinca com isso. Mas isso causa um problema para as pessoas. Eu não sou psicólogo, né? Mas eu creio que deve causar muitos problemas você ser de um jeito e você ser obrigado a ser de outro por uma imposição da sociedade. Então, nesse caso, a sociedade está sendo opressora. A sociedade hétero está oprimindo ou a pessoa gay, a pessoa homossexual, que não consegue, vamos dizer assim, Não consegue ser o que ela é por causa do sistema de opressão. Porque ela se sente humilhada ou induzida, obrigada, sujeitada a fazer uma coisa que ela não quer. É, no caso, ser hétero. É por isso que eu falo, às vezes eu até entendo em um debate uma vez, que eu falei que todo branco era um opressor, né? Que o branco... Todo branco não, desculpa. Que os brancos, como classe social, eles são opressores. Os héteros, como classe social, e eu sou hétero, são os opressores. Os homens, com machismo ou machismo, são opressores. Você entende? Porque nós, opressores, no caso, eu homem e eu hétero, oprimo as mulheres e oprimo os gays. Não é minha escolha fazer isso. É todo um sistema social que foi criado, foi criado para oprimir essas pessoas. Pessoas homossexuais e pessoas do sexo feminino. Essa aqui é só uma introdução, só recapitulando. Opressor é a pessoa ou o sistema que tem a capacidade de oprimir. E oprimido é a pessoa ou grupo social ou instituição, não importa, que é humilhada ou sujeita a fazer alguma coisa. Obrigada a fazer alguma coisa, entendeu? Ou deixar de ser alguma coisa. Fazer o que ela não quer fazer, você está entendendo? Então isso, oprimidos e opressores. Eu espero não ter devagado muito aqui, viajado na maionese. Mas é isso aí, beleza? E a gente pretende, eu pretendo aprofundar um pouco mais, porque isso é uma questão que eu gosto muito. Beleza? Até a próxima, fui!